O que é o teu nome completo? Leonel Lima Costa, mas em Búzio nós fomos conhecidos pelo apelido, Teide Megavídeo. Por que todo mundo em Búzio tem apelido? Paulo, isso vem lá de trás, né, dos nossos antepassados que usavam muito o apelido. Entendeu? E por que sempre o sobrenome do apelido é o nome de mulher? É, eu posso até com muita propriedade falar sobre isso, porque a minha família é Lima. A minha família é Lima, né, e sobressai muito esse sobrenome. E as mulheres, elas estão na maioria, né, com relação ao segundo nome, né. Pois é, você é Teide Negavídeo. Teide Negavídeo. Teide Negavídeo em homenagem à minha mãe. Teide Negavídeo. É. E por que homenagem à sua mãe e nunca ao seu pai? Nunca ouvi sobrenome de apelido com o nome masculino do pai. Raul, deixa eu te falar uma coisa. Quem era presente no ensinamento eram as mães, porque os nossos pais, eles saíam para a pesca, levavam quase dois, três meses fora. Por essa, por isso que é a harmonia entre filho e mãe. Ela estava mais presente no ensinamento, não que o nosso pai não tenha, mas ele ia em busca do sustento. A nossa mãe completava a renda aqui. Então a gente vivia junto na roça, entendeu? E na maioria das vezes, até na escola, ela ia buscar a gente. Então a presença da mãe é muito firme nisso. Quer dizer, a Búzio podia se chamar de uma sociedade matriarcal? Acredito que sim. Não seria muito difícil pensar dessa forma. Que a mulher é que influenciava a sociedade? Por conta dessa permanência dela no lugar de origem, sem sair para o trabalho fora. Depois é que veio tudo isso, aí as mulheres foram buscar recursos de estudo para poder estudarem, se formarem. Mas as nossas caiçara, os povos tradicionais que nós vivíamos na pesca, realmente eram mais caseiras, né? E o porquê dessa festa aqui na Praia do Canto e não em outra praia? Você lembra do primeiro. Nós tivemos o primeiro, foi um sucesso. Estamos voltando para o segundo, a Secretaria de Cultura está voltando para o segundo. A ideia é estender isso. Uma puxada de rede na rasa, em Manguinho. Mas isso precisa que as pessoas entendam a importância desse resgate. Não é só a puxada de rede, é o resgate daquilo que nós fazíamos antes. Como é que era? Você participou da pescaria de rede aqui, não participou? Muito, muito. Interessante, Raul, também, e é bom frisar isso, é que na hora da divisão dos peixes, a gente cada um recebeu um quinhão. O quinhão equivale, né? Uma parte, né? Para que as pessoas saiam satisfeitos, puxada da rede, alegrem. Búzio era isso. Qual era a importância daqui da Praia do Canto em termos de alimentar e sustentar o povo buziano naquela época? Raul, a Praia do Canto, eu posso falar com muita tranquilidade, para o quintal da minha casa. Eu nasci e me criei aqui na Rua das Pedras, né? Minha família toda é da Rua das Pedras. A Praia do Canto, ela tem uma importância muito grande também em participar do sustento da família. Por quê? Porque aqui era um local onde jogavam as redes também. E a presença maciça do nativo era muito grande. O nativo vivia na Praia do Canto. O que que acontece? Existiam, pode-me chamar, que eles usavam a Ginterminde, a Zeta, a Ferradura, para criar um ponto de puxada de rede. Aí o povo estava presente. Entendeu? De toda localidade. Entendeu? A chamada puxada de rede, hoje, é o resgate da nossa cultura. Ó, você presenciou toda essa situação de que, porra, a alimentação do povo buziano era daqui. Com a vinda dos turistas, dos veranistas, o que que houve na cidade, na cultura do povo buziano? Bem, eu posso falar buzio da década de 60, 70 e o buzio de hoje. O buzio de hoje é totalmente diferente. Mas como o progresso não diz o que traz, ele é avassalador, ele traz coisas boas e traz coisas ruins, a gente precisa entender essas coisas com maturidade. A gente vai aprendendo a lidar com isso, entendeu? E como buziano nato, eu tenho noção daquilo que lá atrás a gente fez. A gente ainda está vivendo da gordura do buzio antigo, entendeu? Ok, obrigado. Posso usar para a entrevista na internet? Pode, pode, pode. Entendeu?